Nos últimos anos, é verdade que houve algum esforço em nível federal, alguns programas foram estabelecidos para a desoneração, a gente teve o Rei PNBL, teve a desoneração de smartphones, que vinha bem até ontem, saiu a medida provisória e acabou a desoneração de smartphone. Eu queria que você falasse um pouco sobre o benefício que o setor sentiu com essas políticas de desoneração e qual que é a mensagem que fica quando o governo dá o passo de desonerar, sinaliza que vai desonerar, mas depois volta atrás. O que isso representa em termos de segurança jurídica? O que isso significa para o setor de telecomunicações? Nós acreditamos que dentro dos grandes mercados que têm capacidade de pago e que funcionam bem pela oferta e pela demanda dos serviços, tem uma dinâmica concorrencial que gera o movimento, você não precisa mexer muito. concretamente, o assunto dos smartphones, vai ter um impacto nesses grandes mercados, mas talvez um pouco menor que nos mercados onde ainda não tem smartphones. E estamos tentando fazer planos para chegar nessas localidades remotas, nessas localidades que todos queremos dar serviço, mas serviço que seja redituável para todo mundo, para quem faz a infraestrutura, os que vendem os equipamentos, todos os que dão o serviço. E essas señales de ir e voltar ficam, assim, com uma certa insegurança, que tanto interesse temos de chegar lá. Porque, concretamente, o smartphone é um equipamento que dá muitos serviços, inclui, é um elemento de inclusão social, dá capacidades com um custo relativamente baixo contra um computador e com um acesso relativamente mais massificado. Temos em desenvolvimento toda a telefonia em áreas rurais, 4G, 3G, todas as obrigações, e faz parte importante da dinâmica, do ecossistema, ter equipamentos com melhor custo. Porque aqui hemos falado muitos, muitos anos, que quando você coloca uma rede em uma área rentável, não precisa fomentar muito, porque todo mundo vai fazer. Mas lá, em áreas onde os mercados são mais pobres, mercados com menos recursos, você tem que, de alguma forma, ajudar para que se hiere essa infraestrutura, essa dinâmica, e que ir e voltar não ajuda. Não ajuda. Agora, em linha com... Não podemos mudar o que está funcionando na atualidade, mudar o plano, reducidos impostos. Mas tem muitos, muitos serviços, muitas localidades que não têm essas arrecadações hoje. E que sempre hemos defendido, que seria uma grande vantagem ter um plano para que as pessoas que aqui pagam uma certa quantidade de dinheiro, com uma taxa de 50%, a suma. Se você faz uma coisa diferente em cidades que não têm esse serviço, que são muitas, vai ter um mercado com relativamente um poder adquisitivo maior. E vai ajudar a colocar infraestrutura, vai ajudar a colocar serviços, e vai ajudar a inclusão dessa sociedade, inclusão social. Sabemos que é difícil, como faz, é difícil. A minha missão é insistir, trabalhar, para tentar viabilizar. Tentar viabilizar, porque a oportunidade é bem grande. Acredito que toda a indústria que estamos aqui reunidos, estamos sentidos dessa oportunidade. Só que temos que viabilizar para não estar com medidas que tentam fazer e voltando e tentam fazer e não conseguem fazer uma operação sustentável. Então,